Música Havendo o Código Regimental invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão plenária ordinária de 26 de março de 2012. Solicito o vereador Jaime José Basso, primeiro secretário, que proceda a leitura dos pedidos de licenciamento. O vereador, abaixo subscrito, com base no artigo 21, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, solicita a licença do cargo de vereador da sessão plenária ordinária de 26 de março de 2012, bem como na sessão especial da mesma data, conforme atestado em anexo. Desde já, solicita a convocação do respectivo suplente, sala das sessões, 26 de março de 2012, vereador César Augusto Caldarte, bancada do PR. Lido, senhor presidente. Solicito o vereador Jaime José Basso, primeiro secretário, que proceda a chamar dos senhores vereadores. Chamados senhores vereadores, Partido dos Trabalhadores PT, Jaime José Basso, presente. Lucas Roberto Farina, presente. Sérgio Alves Bento, presente. Partido Trabalhista Brasileiro PTB, Carlos Antônio Zanini, presente. Claudemir de Araújo, presente. Partido Democrático Trabalhista PDT, Hernani Melo, presente. Partido Movimento Democrático Brasileiro PMDB, José da Cruz, presente. Partido Progressista PP, José Rodolfo Mantovani, presente. Partido Social Democrático PSD, Marcelo de Moliner, presente. E Partido Popular Socialista, PPS, Vânia Isabel Ismanioto Miola. Lido, senhor presidente. Coloque em discussão a ata da sessão plenária ordinária de 19 de março de 2012. Em votação, os vereadores que concordam com a presente ata, permaneçam como estamos, que discordam, que se manifestem. Aprovada com abstenção. Aprovada com abstenção do vereador Mantovani. Solicito, vereador secretário, que proceda à leitura das correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Recebido o ofício do coordenador-geral da SUTRAF, Alto Uruguai, solicitando a cedência do plenário para a realização do seminário no dia 30 de março de 2012. Recebido o ofício do presidente da Associação Nacional dos Reservistas, convidando para a festa comemorativa do seu 32º Encontro de Reservistas, a realizar-se no dia 29 de março de 2012. Recebido o ofício do secretário municipal de meio ambiente, resposta do pedido de providências de número 024-2012, da autoria do vereador José da Cruz. Recebido o ofício do presidente da Câmara Municipal de Mariano Moro, informando a nova mesa diretora para o exercício de 2012. Recebido o ofício do prefeito municipal, informando que os pedidos de providências 033-2012, 036-2012, 037-2012, foram encaminhados para a Secretaria Municipal de Segurança Pública, que o pedido de providências 034-2012 foi encaminhado à Secretaria de Obras, e o pedido de providências 038-2012 foi encaminhado para a Secretaria de Planejamento. Lido, senhora presidente. Solicito aos presentes que prestemos um minuto em silêncio, em pesar pelo falecimento do senhor Celeste Dalprá, a pedido do vereador Marcelo de Molinere e do vereador Hernani Melo. Obrigado. 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 Senhora Presidente, eu gostaria de uma questão de ordem, se a senhora me permite, de aproveitar já em ato contínuo e consultando o plenário, para que nós possamos inverter a pauta e colocar o projeto de lei número 029-2012 em respeito aos tradicionalistas, que continuam presentes no plenário, para nós discutirmos então esta matéria. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão, que discordam e se manifestem. Aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Solicito, vereador secretário, que proceda à leitura do pedido de urgência urgentíssima. Senhor presidente, os vereadores abaixo subscritos, amparados na lei orgânica em seu artigo 49, a linha A, e no regimento interno, especialmente no artigo 147, vem solicitar a tramitação em regime de urgência urgentíssima dos projetos de leis do Executivo de número 026 de 2012, 029 de 2012, 031 de 2012, 032 de 2012, e suas apreciações na sessão plenária ordinária do dia 26 de março de 2012, tendo em vista a necessidade de aplicação imediata dos mesmos. Sala das Sessões, 26 de março de 2012. Segue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 assinaturas. Isso, senhor presidente. Solicito, vereador secretário, que proceda à leitura do Projeto de Lei Executivo 029, barra 2012. Projeto de Lei de número 029, 2012. Destina a área de teras com 195.250 metros quadrados, doado pelo Estado do Rio Grande do Sul, do município de Erechim, para a instalação de um centro municipal de eventos e tradições gaúcha. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a destinar áreas de teras com 195.250 metros quadrados, doado pelo Estado do Rio Grande do Sul, ao município de Erechim, para a instalação de um centro municipal de eventos e tradições gaúchas. Artigo 2º. A doação indicada no artigo interior tem como base na Lei Estadual de número 13.214, de 5 de agosto de 2009, sendo a área devidamente matriculada sobre o número 15.960, no Cartório de Registro de Imóveis de Erechim, tendo as seguintes características. Área de teras com 195.250 metros quadrados, situada no polígono sul da cidade e comarca de Erechim, com as seguintes confrontações. Ao norte, por linha seca, na extensão de 346 metros, com teras de sucessores de Leopoldina Silva ao sul, por uma linha seca de extensão de 533 metros, com a chácara de números 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 e 180A. 181, 182, 183, 184 e 185 do polígono sul. A leste, por linha seca, com extensão de 466 metros, com área doada a PAI. E a oeste, por um caminho com a área do Colégio Agrícola Emílio Grando. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 22 de março de 2012. Paulo Alfredo Poles, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer é constitucional. Destina a área de 195 ou não? Opinamos pela constitucionalidade do mesmo, por estar amparado nos preceitos legais enquadrado na legislação vigente. Sala das Sessões, 23 de março, vereador Hernani Melo, relator. Lido, senhor presidente. Em discussão, projeto de lei 029, barra 2012. Com a palavra, vereador José da Cruz. Senhora Presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste nesta noite, em especial, os tradicionalistas, em nome do coordenador da 19ª Região Tradicionalista, quero cumprimentar todos os gaúchos e gaúchas aqui, em nome dos omistas do Toriva, toda a sua direção do MTG, os patrões de CTGs que estão aqui presentes, enfim, a comunidade, no modo geral, e as autoridades aqui presentes. Não vou mencionar todos, porque é um tema interessante, é um tema que este vereador não poderia deixar de se manifestar essa tribuna, em primeiro lugar, agradecer também a compreensão de todos os vereadores que assinaram o pedido de urgência, urgentíssimo, por entender a necessidade e a importância do ato, dizer que, de certa forma, é uma discussão histórica na cidade de Erechim, vereador Basco, o senhor também tem lutado por isso, e também não posso deixar aqui de mencionar um colega vereador que está ausente, vereador César Augusto Caldarch, em função do seu problema de saúde, não está presente, mas está aqui muito bem representado, inclusive, pelo nobre vereador Araújo, e dizer que, de certa forma, este é um projeto que engrandece, em primeiro lugar, o tradicionalismo, aqui na cidade de Erechim e na região como um todo. E nós, como representante legítimo da sociedade, temos a honra de poder estar aqui discutindo essa matéria, por entender a importância dela para o tradicionalismo. Aliás, vamos até recapitular um pouco que esta área era uma área que era destinada à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Posteriormente, esta área também se destinou-se à URI de Erechim. Mas o prefeito tinha também um compromisso com o tradicionalismo na cidade de Erechim, na região, no sentido de fazer com que se concretizasse um grande sonho, que era, de fato, ter uma área destinada para evento do tradicionalismo. Então, eu acredito que, de uma certa forma, vem contemplar uma reivindicação antiga, né, Zumir, dos tradicionalistas, e que, de fato, e de direito, terão agora uma área de aproximadamente quase 200 mil metros. De área para se construir lá um grande parque de eventos. E, além disso, claro que é um projeto audacioso, um projeto que depende de recursos financeiros, mas o mais importante de tudo isso é que existe a área. Vai ter a área agora destinada para esses eventos. Então, eu quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar a iniciativa do Poder Executivo, que conversou com o MTG, juntamente com os demais CTGs da cidade de Erechim. E uma das coisas importantes, que é importante nós também salientar aqui, que houve a vontade política de resolver. Porque isso já era um compromisso de outras administrações, também, no sentido de destinar uma área para esta entidade, que tanto faz para o nosso município de Erechim e para a nossa região. Então, nós não podemos deixar de falar, e este vereador, vereador líder da bancada do PMDB, nesta casa, e também entende as necessidades e a importância de ter este parque de eventos, porque, de uma certa forma, Erechim será, com certeza absoluta, divulgado nos quadrantes do nosso país, do nosso estado, do nosso país, e por que não dizer do mundo. Eu acho que, eu tenho sempre dito que a tradição gaúcha, ela tem nos dado muito orgulho. E, em especial, o MTG tem feito um excelente trabalho na cidade de Erechim, na região como um todo, juntamente com os CTGs, e dizer que, para nós, é um grande orgulho poder estar discutindo essa matéria, uma matéria de grande relevância para a cidade, e quem, com certeza, sairá ganhando com isso somos todos nós, gaúchos dessa terra, que amamos a nossa terra, e, com certeza absoluta, teremos, no decorrer do tempo, se possível, se possível, de mais breve possível, poder lá ser instalado definitivamente esse parque de eventos que vai trazer muito orgulho para nós, do município de Erechim, e, com certeza, para a grande região do Alto Uruguai. Inclusive, não vou aqui ler, destacar a lei estadual, que também houve um empenho muito grande do Poder Executivo para que fosse aprovado, destinado essa área ao município, para que, então, pudesse ser destinado efetivamente, para um parque municipal, um centro municipal de eventos de tradições gaúchas. Então, isso faz com que nós, representantes da comunidade, se sentimos honrados. E este vereador, o vereador José da Cruz, tem a honra e o prazer de vir aqui discutir esta matéria, vereadora, presidente, e senhores vereadores, e votar, com certeza, absoluta, favorável, por entender que é um projeto de grande envergadura e que vem só apenas enriquecer mais a tradição gaúcha no município de Erechim e na região como um todo. Até para valorizar esses valorosos homens que trabalham voluntariamente por uma grande causa. É isso, senhora presidente, senhores vereadores. Com a palavra o vereador Jaime Basso. Senhora presidente, demais vereadores, comunidade que nos prestigia nesse momento, e o vereador, este vereador, também se sente contemplado nesse momento bonito que vive essa cidade, que temos um entendimento e continuamos reproduzindo a velha linha de pensamento de que a melhor cidade para se morar é aquela que nós ajudamos a construir. Saudar aqui Sotoriva e sua equipe, bem como a dona Cleusa, sua esposa, que orientou o vereador Basso, bem como o assessor Ademir, para que a gente pudesse em determinado momento também encaminhar um requerimento solicitando aquela área para que fosse destinado um parque de eventos do movimento tradicionalista. Porque é o papel do município se discute educação, se discute parques industriais, Secretaria da Agricultura e também este momento bonito que é um espaço para o movimento tradicionalista que vem há muitos anos reivindicando um espaço para que se faça grandes eventos porque até recentemente ou aliás até os dias atuais paga-se aluguel dos espaços para se desenvolver as suas atividades. Portanto, está de parabéns Prefeito Ana e Polis Polis e Ana que esta cidade cravar uma estaca no sentido de vir ajudar a construir este movimento que anda por conta própria mas que o município também faz sua parte que a Câmara dos Vereadores hoje com certeza votará favorável porque nós ajudamos a construir este entendimento que bom que a gente tem visto um diálogo do poder municipal com o movimento tradicionalista para que de fato aquele espaço seja um espaço para continuar divulgando a nossa cidade para que a gente possa continuar realizando e trazendo grandes eventos como se dizia municipais estaduais nacionais e internacionais estamos de parabéns esta cidade nós vereadores nós prefeito nós movimento tradicionalista enfim todas as pessoas que sonham e continuam construindo e passando bons valores bons costumes uma sociedade do qual nós temos orgulho de dizer somos gaúchos aonde nós estivermos nós carregamos este orgulho no peito então portanto a gente quer continuar dialogando com este movimento e dizer que sempre estivemos à disposição e sempre estaremos juntos ajudando a construir qualquer iniciativa qualquer demanda deste grupo do movimento tradicionalista porque é assim que devagarzinho a gente vai reafirmando valores vai reafirmando firmando conquistas e vai marcando a história de uma cidade de um estado de um país por isso senhores vereadores a gente se sente agraciado e agradecido por estar num momento tão importante numa gestão de vereadores quanto estamos vivendo aqui esse é um projeto que vai fazer a diferença para os próximos anos sem dúvida nenhuma porque vai estar marcado no coração de cada um e cada uma que colocar os pés no parque de eventos porque vai ter uma marca registrada na nossa cidade um parque de eventos do qual é coordenado pelo movimento do qual o prefeito Polisiana tem feito a diferença nessa cidade por isso que este vereador vota sim favorável e também se sente contemplado porque nós continuamos dizendo que aos poucos a gente vai acertando a fala vereador José da Cruz e quando a gente acerta a fala a gente só vai em frente e com certeza quem ganha é a sociedade era isso senhor presidente e demais vereadores obrigado encaminhamento e votação com a palavra vereador Lucas Farina excelentíssima senhora presidente senhores vereadores comunidade que nos prestigia neste momento na sequência de uma sessão especial que tratava deste mesmo tema e acho que não vem ao caso já falei na sessão especial sobre a importância que tem acho que não preciso repetir aqui mas lembrando um pouco do vídeo feito pelo grupo nativo Faroupilha eu lembro das palavras que passavam durante as fotos que é a união o companheirismo a solidariedade presente nos grupos do MTG e vereador Basso parabéns eu lembro da tua iniciativa lá em 2009 se não me falha a memória ainda iniciou esse debate então que consolidou com a força política do nosso governo municipal o vereador José da Cruz que me antecederam na fala então acho que essas palavras demonstram a importância que tem a unidade entre os poderes entre a comunidade a sociedade de buscar no coletivo os seus objetivos os seus ideais a gente sabe que essa busca por um terreno já vinha há muito tempo então acho que está de parabéns o MTG todos os movimentos tradicionalistas aqui do nosso município que em função da força política de um governo que tem uma visão estratégica de futuro para as próximas gerações que a lei como já falava o vereador José da Cruz que iniciou lá em 2009 com o intuito de se buscar aquela área para a Universidade Federal Fronteira Sul mas que era pouca área o governo municipal então buscou uma outra alternativa para a Universidade e nós sabíamos que o movimento tradicionalista buscava através do governo municipal um espaço para ser então construído esse centro de eventos e tradições gaúchas então se buscou no governo do estado com muita força política e no ano de 2011 tivemos aprovada na Assembleia Legislativa então esta nova lei modificando então a denominação da função daquela área que passa então a ser designada então uma área específica importante dizer isso para a construção de um centro municipal de eventos e tradições gaúchas então queremos parabenizar aqui mais uma vez a unidade de todos o positivismo do governo municipal que desde 2009 quando iniciou o acampamento Faropilho e bem lembrado puxado pelo vereador César mas com a participação de todos o governo municipal sempre foi muito parceiro contribuiu ajudou inclusive com recursos financeiros para que o acampamento Faropilho acontecesse então é isto a vontade política de construir uma sociedade cada vez mais igualitária para todos então parabéns poder público público municipal parabéns a todos os tradicionalistas e também aqui quero agradecer o vereador José da Cruz já fez mas o projeto de lei entrou em urgência urgentíssima mas é de conhecimento de todos todos sabem da importância que tem e aproveitamos então a vinda de todos eles os tradicionalistas aqui para essa casa nessa noite para acompanhar a sessão especial para que a gente pudesse discutir e aprovar também esse importante projeto de lei então agradeço como líder do governo a entrada de urgência urgentíssima deste projeto de lei então parabéns a todos obrigado senhora presidente pela oportunidade de estar aqui obrigado a palavra vereador Hernani Mello nobre presidente vereadora Vânia Miola meus demais vereadores comunidade de Erechim tradicionalistas que se fazem presente aqui na casa do povo hoje momento importante como dizia o vereador Lucas já tivemos a oportunidade de fazer a homenagem ao grupo nativo Farropilha e hoje coincidentemente votando esse projeto que para mim um dos grandes projetos desse ano que certamente vai contemplar uma bela camada da nossa sociedade eu quero dizer aqui em rápidas palavras meus caros amigos que nós temos alguns passos a seguir eu acho que dois passos já foram dados o ZUMIR primeiro a doação por parte do Estado para o município de Erechim segundo hoje esse projeto que ora nós votamos aqui que é a destinação do terreno e eu acho que o passo mais importante agora vem através da liderança de vocês reunindo as autoridades políticas empresariais a cidade de Erechim envolver a cidade de Erechim nesse grande passo que é buscar os recursos para que se de fato se construa e se estale o centro municipal de tradições gaúchas aqui no nosso município vai ser um grande diferencial tenho certeza que as questões do tradicionalismo elas estão cada vez mais apegadas ao povo gaúcho como nós dizíamos anteriormente mas a gente sabe também que hoje há uma grande concorrência para o movimento tradicionalista que estão às vezes tirando os nossos jovens deste caminho e eu acho que este evento que este centro de evento que este espaço destinado para nós cultuar o tradicionalismo cultuar as tradições de raízes do povo gaúcho ele vai ser importante para que a gente formem as nossas crianças para que nós encaminharmos os nossos adolescentes neste caminho do tradicionalismo que esse é o grande diferencial do povo gaúcho este é o grande diferencial do nosso povo por isso nós somos diferenciados dos demais estados do nosso país porque nós sabemos dar esse valor e nós temos essa obrigação e eu acho que hoje quem está de parabéns aqui também além de quem encaminhou esse projeto que é o Poder Executivo desta Casa Legislativa que tem a sua participação importante na votação desse projeto mas é todas essas pessoas que eu vejo aqui Zumir o MTG que eu vejo aqui o nosso CTGs aqui o CTG Sentinela representado pelo seu Abel o Galpão Campeiro pelo patrão Paulo o Espora de Prata pelo patrão Zeca Samuel acho que hoje está lá o patrão Amaury por todos os grupos que se destacam também dentro dessa atividade vocês têm erguido essa bandeira ao longo dos anos e a gente via aqui do grupo Parropilha 30 anos e quantas demais entidades também com tempo parecido e até maior que esse trazendo resgatando fazendo com que isso não morra no coração do povo erechinense então vocês estão de parabéns por esse momento por esse movimento que vocês fizeram e que vocês continuam fazendo e vocês têm buscado o apoio desta casa têm buscado o apoio do Poder Executivo e a luta ela tem que continuar porque vem um processo bastante difícil mas eu tenho certeza com a vontade com a dedicação dos gaúchos e gaúchas aqui da cidade de Erechim nós vamos transformar aquele espaço que nós estamos destinando hoje de 195 mil metros num grande centro municipal de tradições aonde nós vamos ter um grande ganho a médio e a longo prazo para a nossa sociedade para o nosso povo tenho certeza que todos que estão nesse caminho reduz os investimentos lá no município em segurança pública e em tantas outras coisas porque a pessoa a criança que está voltada para esse sentido certamente tem um caráter formado um caráter correto um caráter que vai dar fazer a grande diferença para a nossa sociedade no futuro então vocês todos que têm ao longo do tempo empunhado a bandeira do tradicionalismo aqui na cidade de Erechim os grupos os CTGs o MTGs os peões as prendas eu acho que vocês todos têm sim um grande merecimento de mais este passo que nós estamos dando e nós nos colocamos aqui a inteira disposição para prosseguir nessa caminhada que é agora fazer a implantação deste grande projeto que vai fazer a diferença na nossa cidade muito obrigado e tenho certeza que o voto será favorável de todos os vereadores desta casa justificativa de voto vereador José Rodolfo Mantovani senhora presidente senhores tradicionalistas que nos acompanham aqui hoje sejam todos muito bem vindos e eu queria e serei absolutamente breve porque tem um minuto e quero lhes dizer que povo que não valoriza sua cultura sua história não valoriza sua tradição não tem futuro ou tem um futuro mais difícil não tenho dúvida disso portanto pelo que representa na formação do ser humano o tradicionalismo no Rio Grande do Sul e no Brasil pelo que representa na manutenção da cultura da tradição que é o norte na vida de todo o povo gaúcho esse vereador pelo que já foi dito pelos meus colegas que me antecederam aqui todos muito felizes na sua fala e na sua narrativa esse vereador não poderia ser diferente sou absolutamente favorável ao projeto acho que estamos hoje aqui estabelecendo um novo rumo um norte diferenciado as questões que envolvem o tradicionalismo no município de Erechim e em toda a região do Alto Uruguai é uma noite de júbilo senhora presidente é uma noite de festa parabéns a todos que ajudaram a construir esse momento e o voto desse vereador como não poderia deixar de ser é favorável ao projeto e desde já me alio aos senhores para ombriarmos juntos vocês esta Câmara de Vereadores e o Poder Executivo da Cidade no sentido de rapidamente nós dotarmos esta área de terra da sua estrutura necessária para lá cultuarmos as nossas tradições em votação os vereadores que concordam com o presente do projeto de lei permaneçam como estão que discordam que se manifesta aprovado pela totalidade dos vereadores presentes solicito ao vereador secretário que proceda a leitura do projeto de lei executivo 019-2012 projeto de lei de número 019-2012 cria gratificações de serviço para o serviço da ambulância cidadã artigo 1º ficam criados oito gratificações de serviços GS para os servidores que atuam no serviço de ambulância cidadão vinculada à Secretaria Municipal de Saúde parágrafo 1º as GS criadas no capítulo deste artigo serão no valor de R$ 600 parágrafo 2º as GS criadas no capítulo deste artigo serão distribuídas da seguinte forma inciso 1º 4 motorista inciso 2º 4 técnicos em enfermagem artigo 2º a investidura é a prazo da vigência da gratificação de serviços criados no artigo primeiro serão determinadas por portaria sendo que os valores das gratificações não são incorporados aos vencimentos do servidor sob nenhuma hipótese artigo 3º as gratificações de serviço criado pela presente lei não poderão ser percebidas cumulativamente a 4 gratificações de serviço ou função gratificadas e serão repassados aos servidores enquanto os mesmos estiverem designados para atuarem no serviço de ambulância cidadã vinculado à Secretaria Municipal de Saúde as despesas decorrentes desta lei serão atendidas através das seguintes dotações orçamentárias Secretaria Municipal da Saúde Fundo Municipal de Saúde Ação e Serviços Públicos de Assistência Geral à Saúde Vencimentos e Vantagens Fixa Pessoal Obrigações Patrimoniais Revoca-se as disposições em contrário Artigo 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação Prefeitura Municipal 6 de março 2012 Prefeito Paulo Alfredo Polis Parecer Constitucional do Projeto Executivo 019-2012 Autoria Vereador Carlos Zanini Opinamos pela constitucionalidade do mesmo Sala das Sessões 8 de março 2012 Carlos Antônio Zanini Vereador da bancada do PTB Também parecer técnico da Comissão de Desenvolvimento Social parecer favorável Recomendamos aos integrantes da Comissão de Desenvolvimento Social pelo voto favorável ao projeto Vereador José Rodolfo Mantovani Relator Lido Senhora Presidente em discussão projeto de lei 019-2012 com a palavra vereador Lucas Farina Senhores vereadores comunidade que ainda nos acompanha nos prestigia cumprimentar a comunidade que também nos acompanha através do site através da TV Câmara todas as representantes de entidades do Poder Público Municipal vem a essa tribuna senhores vereadores para fazer uma manifestação importante esse projeto de lei de número 19-2012 que cria então oito gratificações para os servidores então da ambulância cidadã serviço da ambulância cidadã então que tem feito o trabalho de complemento com a ambulância do SAMU que tem sido muito discutido vereador José da Cruz e demais vereadores mas que a gente sabe que tem desenvolvido um importante trabalho no município do Erechim na verdade o SAMU são pessoas que lá trabalham que são muito qualificadas temos alguns problemas técnicos da questão da relação com que a ligação tem que passar por Porto Alegre primeiro às vezes causa algum problema mas sabemos que o trabalho do SAMU especificamente é muito positivo muito bom mas é diferente do trabalho da ambulância cidadã que vem fazer então esse trabalho vereador Serginho de parceria então com o SAMU a ambulância municipal e também com o corpo de bombeiros então só para vocês terem uma uma noção no mês de janeiro foram 595 atendimentos entre o SAMU e também a ambulância cidadã então 595 atendimentos e no mês de fevereiro o vereador Jaime Basso foram então 627 atendimentos entre a ambulância cidadã e o SAMU então são muitos atendimentos é uma média diária muito alta de atendimentos então existe essa parceria entre o SAMU ambulância cidadã e também os bombeiros sem contar que não está aqui nesta minha conta os atendimentos do corpo de bombeiros então que amplia ainda mais o número de atendimentos e dizer que já está concretizado então na Anatel o novo número telefônico para a chamada da ambulância cidadã que vai servir também para os demais atendimentos então o número 160 já está ativo que vai cair direto então no atendimento da secretaria através da ambulância cidadã então já está concretizado então nos próximos dias estará sendo divulgado a nossa comunidade de Erechim este número o número 160 é importante lembrar o número do SAMU é o 192 e o número então da ambulância cidadã é o número 160 então que estará funcionando nos próximos dias então somente a gente vem a essa tribuna fazer essa referência a importância de valorizarmos o trabalho desses profissionais que trabalham na área então de atendimento através da ambulância cidadã que possam estar então recebendo essas GS em função das vezes estar trabalhando em horas diferenciadas na parte da noite e na madrugada em outros momentos fazendo o atendimento então dos chamados dos problemas de saúde então somente faço essa referência para também comunicar à comunidade que a ambulância cidadã é a ambulância do município que faz parceria com o atendimento do SAMU e com os bombeiros que nos próximos dias então estará também com um novo número de chamados que será o número 160 um número específico para o atendimento da Secretaria Municipal de Saúde então senhores vereadores este projeto de lei também entrou em urgência não estava na ordem do dia perdão mas solicito aos vereadores presentes na sessão aqui que possam votar favorável pela importância que tem este projeto de lei no atendimento das nossas demandas do município de Erechim então senhores vereadores solicito o voto favorável ao projeto de lei encaminhamento e votação justificativa de voto em votação os vereadores que concordam com o presente do projeto de lei permaneça como estão que discorda que se manifeste aprovado pela totalidade dos vereadores presentes solicito ao vereador secretário que proceda a leitura do projeto de lei executivo 026 barra 2012 Projeto Projeto executivo de projeto de lei de número 026 2012 dispõe sobre o reajuste dos vencimentos e salários dos servidores da fundação hospitalar Santa Terezinha artigo 1º é concedido um reajuste de 12% aos servidores da fundação hospitalar Santa Terezinha aplicado sobre os vencimentos e vantagens percebidas a título de revisão geral anual conforme artigo 37 inciso décimo da Constituição Federal parágrafo único a concessão do reajuste será a partir de 1º de março de 2012 artigo 2º a correção hora concedida atinge todas as categorias profissionais elencadas na lei municipal de número 0 desculpe lei número 4.678 de 20 de abril de 2010 artigo 3º as despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através das dotações orçamentárias próprias revogos as disposições em contrário esta lei entra em vigor na data de sua publicação prefeitura municipal de Erechim 20 de março de 2012 Paulo Alfredo Poles prefeito municipal parecer da comissão justiça redação parecer técnico é constitucional após 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 análise do presente projeto de lei executiva opinamos pela constitucionalidade do mesmo sala das sessões 26 de março 2012 parecer a comissão lido ao senhor presidente em discussão projeto de lei 026 barra 2012 com a palavra vereador José da Cruz senhora presidência e os vereadores encerrados comunidade que ainda continua no plenário desta casa cumprimentar em especial o diretor executivo da fundação hospitalar Santa Terezinha nosso amigo Cid cumprimentar também a Jussara em nome dela cumprimentar os demais funcionários aqui presente da fundação hospitalar dizer que para para mim vir a essa tribuna senhora presidente e seus vereadores é para falar de algo interessante este projeto é um projeto que vem já fazer jus né algumas correções já defasado há muito tempo eu quero dizer que este governo através do prefeito Paulo Polis e da vice Ana Oliveira tem proporcionado né a valorização do funcionalismo ou seja do funcionalismo municipal e também do funcionalismo da fundação hospitalar Santa Terezinha este vereador sempre vai defender acima de tudo os interesses da nossa comunidade de Erechim e este projeto não tem como você não vir aqui fazer a defesa deste primeiro lugar parabenizar a direção do hospital e o poder executivo por entender olha bem há três anos vem fazendo já um trabalho de correção e de valorização ao funcionalismo público da fundação hospitalar Santa Terezinha quem não sabe as distorções que tinha de salário entre o poder executivo ou seja da prefeitura municipal com os funcionários do hospital Santa Terezinha e de uma certa forma isso houve uma equiparação salarial interessante e além disso todo ano além de da 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 correção inflacionária também se dá um aumento acima da inflação o que está ocorrendo também neste momento aliás enquanto muitas categorias brigo para poder conseguir o mísero reposição da inflação a direção aqui da fundação hospitalar vereador Barça que é um sindicalista está dando 12% de reposição salarial ao funcionalismo eu entendo como um ganho real além da da correção inflacionária também mais uma porcentagem quase que o dobro em cima da reposição salarial então quero parabenizar em primeiro lugar a direção do hospital que tem dirigido aquela entidade com muita seriedade com muita competência e também valorizando acima de tudo o funcionalismo daquela instituição que tanto faz para o município de Erechim que é cuidar exatamente dos cidadãos fazer com que os cidadãos possam ter direito acesso acesso a saúde pública gratuita praticamente 100% gratuito então valorizar esses valorosos funcionários públicos funcionários da fundação hospitalar de São Terezinha que prestam relevante serviço à nossa comunidade de Erechim então não é surpresa e não é dizer a nada a ninguém do que o trabalho que se prova no dia a dia que aqueles funcionários prestam aos nossos cidadãos Erechimense e também tantos outros municípios não só da região do Otoruaia como as demais regiões do estado do Rio Grande do Sul tanto é que é um hospital referência do estado do Rio Grande do Sul então quero aqui parabenizar a fundação em nome do Sidney diretor executivo parabenizar o poder executivo que tem honrado com seus compromissos diante ao funcionalismo dando a eles o seu direito claro que poderia daqui um pouco quem não gostaria de ganhar cada vez melhor mas isso é só uma questão de tempo é uma questão de tempo e fazer com que o funcionário seja valorizado como um todo e aqui fazer de novo de novo uma uma crítica uma crítica construtiva esse vereador não pode deixar de falar aqui vereador Basso né mais uma vez eu gostaria de saber por que não está aqui a direção do sindicato por que não poderia estar aqui presente entendeu se fosse ao contrário estaríamos aqui pressionando os vereadores a mudar e votar contra ou a favor o projeto a colar entendeu eu quero dizer que isso é importante também valorizar acima de tudo as instituições valorizar também esse poder legislativo que se não é através de nós dentro da nossa representatividade que somos otorgados pelo nosso povo de poder estar aqui para fazer a nossa representatividade e votar a favor sim desses bons projetos do poder executivo mas também né poder aqui prestigiar o que a gauchada fizeram está aqui o movimento tradicionalista né vieram aqui prestigiar um bom projeto que vem em benefício do tradicionalismo porque que também o sindicato né da saúde lá que representa o hospital não poderia estar aqui também valorizando esse momento importante e histórico para os funcionários do hospital São Terezinha é isso meu querido e amigo colega vereador Bassa que é sindicalista o sindicato também tem que fazer sua parte porque se fosse ao contrário com certeza absoluta estaria aqui pressionando os vereadores para votar né contra lá o projeto executivo mas como o projeto é bom né com certeza eles não estão aqui para nos apoiar e nos ajudar parabéns mais uma vez a direção do hospital parabéns aos funcionários da fundação hospitalar São Terezinha e parabéns também ao nosso prefeito municipal juntamente com a nossa vice-prefeita de entender a importância de valorizar acima de tudo quem cuida de nós que cuida do cidadão obrigado senhora presidente e senhores vereadores com a palavra vereador Lucas Padina senhora presidente demais vereadores cumprimentar aqui secretário de educação e vereador Anacleto Zanella que acompanha essa sessão acompanhando a manifestação do vereador José da Cruz e concordando com ele vereador talvez esta necessária participação daqui a pouco do sindicato e dos demais porque a valorização que o sindicato e os funcionários públicos tem tido nos últimos três anos para cá é coisa nunca vista igual neste município quem sabe no estado ou no país como um todo né vereador e é importante lembrar aqui algumas das discussões das muitas reuniões que foram feitas das conquistas que tiveram o funcionalismo público do município de Erechim nos últimos anos e aqui um exemplo é este projeto de lei que era um compromisso de plano de governo do Polis e da ANA buscar então gradativamente que fossem recuperadas as perdas salariais nos últimos anos e além do reenquadramento que nós podemos acompanhar nos últimos três anos que tem botado muito recurso no bolso dos nossos funcionalismos dos nossos apoiadores que são os nossos os para-choques que recebem a população então eu estava fazendo aqui uma anotação e depois vou falar sobre o hospital e cumprimentá-los mas se nós pegar só vale a alimentação que repassa em torno de 4 milhões de reais por ano a mais para o bolso dos funcionários se nós pegar o reenquadramento para este ano que dá secretário anacleto mais em torno de 4 milhões de reais e nós ir somando esse recurso todo vai ficando para o nosso funcionalismo para investir para gastar aqui no nosso município então tem que fazer esse reconhecimento então o repasse sempre acima da inflação todos os anos e aqui neste projeto específico e agora eu comento aqui e parabenizo a direção do hospital na pessoa do Sidney que busca esse reenquadramento dos seus funcionários que realmente são as pessoas que estão lá no dia a dia trabalhando atendendo nos momentos difíceis das pessoas que estão lá por problemas de saúde por dificuldades que estão lá para dar o melhor possível então o governo municipal vê nessa valorização a oportunidade também de que essas pessoas vão retribuir atendendo melhor as pessoas que lá chegam e o hospital Santa Terezinha é referência como já falava o vereador Zé da Cruz para Erechim para o estado para o país atende mais de 50 municípios se for em especialidade não sei dizer quanto mais de 200 talvez que por causa da referência que é o hospital Santa Terezinha mas dizer também em função da força política da direção do hospital do governo municipal e também da vontade política do governo do estado nós tivemos no ano passado e do governo federal importante dizer também que se conseguiu através do SUS 13 milhões a mais de subsídio para a partir deste ano então 13 milhões a mais importante dizer isso para a comunidade também no final do ano tivemos 2 milhões de reais de sobra de caixa também destinados a fundação hospitalar Santa Terezinha em função do trabalho que realiza referência no estado do Rio Grande do Sul e temos aí mais de 10 milhões de reais de investimento do governo federal por indicação de deputados entre outros para também melhorar a infraestrutura do hospital então se nós pegarmos só do ano passado para cá são mais de 25 milhões de reais que estão sendo ampliados no hospital Santa Terezinha em função da referência que ele é aqui para a região para o estado para o país como um todo então parabéns Sidney em teu nome a toda a direção ao poder público municipal mas especialmente parabéns ao funcionalismo público e ao funcionalismo do hospital que são a referência que estão lá no dia a dia por todas essas conquistas e eu acho que fazem isso por merecer então o poder público está de parabéns mas eles estão de parabéns porque fazem por merecer estão lá desenvolvendo o seu trabalho com muita vontade com muita força com muita alegria para atender bem então as pessoas que nas horas difíceis buscam atendimento então acho que aqui eu citei da importância e concordo contigo talvez teria que ter havido até uma valorização maior do sindicato porque muitas foram as conquistas nos últimos anos que há muitos anos talvez eles vinham esperando e nesses momentos talvez pela facilidade quem sabe e a gente acompanha isso né vereador Basso em outros espaços também talvez pela facilidade de conseguir as coisas ou pela vontade de construir uma sociedade melhor várias vezes eles acabam esquecendo dos vereadores que estão aqui discutindo aprovando esses recursos então acho que tem que dar um é apresentando alternativas construindo junto com o poder público com as pessoas com o funcionalismo então um município melhor para se viver então parabéns parabéns a nós todos parabéns aos vereadores parabéns ao hospital ao poder público e ao nosso funcionalismo público pelo trabalho que vem desenvolvendo obrigado senhora presidente vereador Jaime José Basso senhora presidente senhores vereadores pessoal aqui do hospital Sidney aqui presente numa noite diferenciada quero dizer isso aqui porque esta casa também faz debate ideológico vereador Anacleto que é o nosso secretário o professor Helena que também atuou no movimento sindical Ademir outro dirigente metalúrgico das épocas difíceis de fazer movimento sindical hoje ser dirigente sindical é fácil bonito alguns anos atrás a gente não teríamos esse debate aqui tranquilo sereno né vereador Zé da Cruz e nós que transitamos dentro do hospital Santa Terezinha em alguns anos anteriores aqui do mandato polisiana eu olhava com encanto e continuo olhando para aquelas pessoas aqueles profissionais que cuidam do momento mais difícil do ser humano que está em alguns estado doentio terminal e ver o carinho que aquelas pessoas cuidam das outras pessoas e eu dizia meu Deus será que não vai ter um momento para que a gente possa cuidar da saúde financeira desses profissionais que fazem isso com tanto carinho tanta dedicação e nós temos aqui o momento que nós temos orgulho de dizer que estamos repassando mais 12% este vereador é defensor do SUS e continuo lutando além do SUS aquilo que eu defendo a estrutura estatal e que nós devagarzinho temos que ter um controle social as pessoas talvez não entendem mas daqui a dia entenda o que é o controle social aonde que existe a sociedade os trabalhadores ajudando a controlar o dinheiro público aí nós vamos resolver um monte de problema e vamos acabar tirando essas diferenças das pessoas importantes que muitas vezes assumem as instituições e esquecem do trabalhador eu falo com muito carinho e respeito do Hospital Santa Terezinha que eu acompanhei é que eu passei nove meses acompanhando a minha mãe num tratamento recuperação de câncer e ter alegria da minha mãe dizer que anota mais que dez no atendimento no Santa Terezinha e a minha mãe hoje voltou de uma viagem que depois de nove meses pôde passear então este vereador aqui vota com muita alegria e dizer que nós temos que continuar pensando uma política de recuperação da mesma forma que nós adotamos no salário mínimo este vereador em alguns anos atrás caminhou junto com muitas lideranças sindicais 44 quilômetros numa caminhada porque nós pedimos um salário mínimo de 100 dólares porque o salário mínimo sempre quando chegava chegava a 80 dólares hoje ninguém mais lembra o salário mínimo está 360 dólares e nós estabelecemos uma política de recuperação da forma que está sendo feita aqui esse dinheiro a inflação mais ganho real a inflação e mais ganho real aos poucos nós vamos estabelecer um padrão salarial que de fato os funcionários vão continuar dizendo bom agora trabalhamos de fato porque vale a pena então quero finalizar aqui deixando esse esse recado de quem há muito tempo vem lutando pela recuperação salarial dos trabalhadores pela recuperação da massa salarial dos trabalhadores dessa cidade desse estado e desse país e das categorias e vamos continuar lutando porque nós entendemos que o dinheiro no bolso do trabalhador é uma economia forte girando e nós temos dessa política nós temos sem dúvida nenhuma um país que nós temos orgulho hoje de dizer que é a sexta economia do mundo quanto a questão do sindicato da saúde eu acredito que daqui uns dias nós teremos o teremos lá no panfleto sindicato parabéns dos vereadores por ter aprovado não acredito que isso não vai acontecer porque sem dúvida nenhuma nosso presidente é um cidadão com grandeza e vai reconhecer o trabalho feito aqui nesta casa era isso senhora presidente mas vereadores de voto favorável sem dúvida nenhuma com muita alegria obrigado justificativa de voto vereador Hernani eu venho senhora presidente em justificativa de voto aqui nesse minuto que me é concedido mas para fazer justiça e dizer aqui da minha alegria de ver alguns funcionários secretário Anacleto e o meu particular amigo Sidney que eu tenho acompanhado o seu trabalho junto a fundação hospitalar Santa Terezinha e eu fico muito feliz eu não posso deixar de me manifestar porque é uma luta desta casa é uma luta das pessoas que tem no ser humano o reconhecimento de construir uma cidade diferente um país diferente eu tenho dito aqui e me pronunciado nas vezes que tem a oportunidade que nada substitui o ser humano e quando nós vemos a administração pública investindo nas pessoas investindo e valorizando o ser humano profissional da área da saúde e como nós sabemos Sidney e demais funcionários como é difícil trabalhar na área da saúde como é difícil porque tu lida com o sentimento das pessoas então isso é algo que tem um valor muito grande e eu assim como o vereador Jaime Basso também tive familiares meus internados no hospital Santa Terezinha e o atendimento que nós que a minha família recebeu lá foi um atendimento eficaz excelente e nós somos gratos a todos os funcionários a gente sabe que uma uma instituição de saúde ela requer de muitos equipamentos muitos equipamentos para se tornar excelente em qualidade mas nada nada vai substituir o calor humano do profissional que atende aquele paciente aquele ser humano por isso eu fico feliz em estar aqui votando esse projeto na noite de hoje e mais do que isso para valorizar o seu trabalho Sidney de todos os funcionários da Fundação Hospitalar Santa Terezinha voto favorável em votação os vereadores que concordam com o presente projeto de lei permaneçam como estão quem discorda que se manifeste aprovado pela totalidade dos vereadores presentes solicito o vereador secretário que proceda a leitura do projeto de lei executiva 031 barra 2012 projeto de lei número 031 altera a lei de número 5.022 de 16 de agosto de 2011 que autoriza o poder executivo municipal firmar convênio com a associação de aquarela pró-autista visando ao repasse de recursos para subsidiar no desenvolvimento de suas atividades artigo 1º de número 5.022 de 16 de agosto de 2011 que passa a vigorar com a seguinte redação autoriza o poder executivo municipal afirmar convênio com a associação aquarela pró-autista visando utilizá-lo auxiliá-la no desenvolvimento de suas atividades através do repasse de recursos financeiro e descendência de professores artigo 2º fica alterado o artigo 1º da lei número 5.022 de 16 de agosto de 2011 que passa a vigorar com a seguinte redação artigo 1º fica o poder executivo municipal autorizado a firmar convênio com a associação aquarela pró-autista visando auxiliá-la no desenvolvimento de suas atividades através das seguintes especificações inciso 1º repassar a partir da assinatura de convênio 12 parcelas mensais de 2 mil reais totalizando o montante de 24 mil reais ao ano inciso 2º ceder até dois professores com cargo horário de 20 horas semanais cada para contribuir nas atividades educativas culturais e pedagógicas desenvolvidas pela associação parágrafo único a cópia do convênio de que trata o capítulo deste artigo será encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores até 30 dias após a data sua assinatura artigo 3º fica alterado o artigo 2º da lei 5.022 de 16 de agosto 2011 que passa a vigorar com a seguinte redação artigo 2º a cedência que trata o inciso 2 artigo 1º será feito sem prejuízo de salários e demais vantagens funcionais dos professores os quais serão suportados pelo município município de Erichim e conforme as necessidades as associações aquarela pró-autista artigo 4º fica alterado o artigo 4º da lei 5.022 16 de agosto 2011 que passa a vigorar com a seguinte redação artigo 4º as despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através dos seguintes recursos orçamentários primeiro Secretaria Municipal de Educação órgão unidade projeto atividades elemento de despesas Secretaria Municipal de Educação órgão unidade projeto atividade elementos de despesa artigo 5º revogos a disposição contrário esta lei entra em vigor na data de sua publicação Prefeitura Municipal Erechim 23 de março 2012 Prefeito Municipal Paulo Alfredo Polis parecer da Comissão Justiça e Redação comissão parecer constitucional opinamos pela constitucionalidade do mesmo parecer a comissão lida senhor presidente em discussão projeto 031 bar 2012 encaminhamento de votação Lucas Farina Gêmeos José Basso excelentíssima senhora presidente demais vereadores votos à tribuna na verdade não é discutir mas conversar falar sobre o projeto de lei número 31 projeto de lei que tínhamos aprovado nessa casa então ainda no ano passado num convênio feito com associação aquarela pro autista nesse momento aproveito para cumprimentar na pessoa da Marileida Rosa toda a direção da associação os que estão aqui presentes representando secretário anacleto mais uma vez também cumprimentar chega agora o Jorge do OP dizer que esse projeto de lei é importantíssimo vereador Basso porque nós sabemos da luta e do trabalho dessas guerreiras da associação pro autista que buscam cada vez mais alternativas né Marilei que a gente sabe da luta que ela desenvolveu e que ainda desenvolve porque a gente sabe que está longe de chegar no que a gente precisa em se tratando de pessoas com necessidades especiais então essas crianças que tem necessidades especiais mas graças a Deus município de Erechim secretário anacleto todo o trabalho que vem desenvolvendo na área da educação não é diferente nesta área das crianças com necessidades especiais que tem buscado várias alternativas seja de estrutura de espaço físico de transporte e aqui com a aquarela então pro autista não é diferente fizemos um convênio aprovamos um convênio no ano passado de repasse de recursos estamos agora senhores vereadores alterando a lei permitindo então também a cedência de até dois professores que possam auxiliar então a associação nesse trabalho aí de levar essas crianças também ao convívio social da melhor forma possível então só aproveito nesse momento o espaço da tribuna para agradecer mais uma vez os vereadores porque este projeto de lei também entrou em urgência urgentíssima mas com certeza acredito que todos os vereadores sabem da importância que tem principalmente para a direção e para as famílias dessas crianças que portam essas necessidades especiais que possam ter esse auxílio além do auxílio financeiro mas também desses profissionais desses professores no trabalho do dia a dia então obrigado vereadores pela assinatura da urgência urgentíssima e já solicito também o voto favorável a este projeto de lei para que a gente possa auxiliar a equipe toda a direção funcionários e também os pais então participantes da associação nesse importante trabalho de convívio social dessas crianças então obrigado e solicito o voto favorável dos senhores vereadores justificativa de voto em votação os vereadores que eu concordo com o presidente do projeto de lei permanece como estão quem discorda que se manifeste aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes solicito o vereador secretário que proceda a leitura do projeto de lei executivo 032 barra 2012 projeto de lei número 032 2012 autoriza o poder executivo municipal a contratar em caráter temporário professores para atender as demandas da secretaria municipal de educação artigo primeiro fica o poder executivo nos termos do artigo 37 artigo 9 da constituição federal autorizado a contratar em caráter temporário até 24 professores das matérias relacionadas a seguir cuja contratação será pelo número de períodos necessários para atender a demanda não podendo a carga horária ceder a 20 horas semanais inciso primeiro até 9 professores de educação infantil e anos iniciais segundo até 3 professores de português anos finais até 3 professores de matemática anos finais 10 professores de língua estrangeira moderna espanhol anos 11 professores de língua estrangeira moderna inglês anos finais 12 professores finais, um professor de História nos anos finais, um professor de Educação Física nos anos finais, um professor de Ciência nos finais, um professor de Filosofia nos anos finais, um professor de Artes nos anos finais, décimo segundo, um professor de Ensino Religioso. Parágrafo 1º. As contratações subjeto desta lei serão pelo período de até 180 dias, podendo ser prorrogadas por igual período ou rescindidas antecipadamente, caso seja extinta a necessidade de manutenção dos contratos. Parágrafo 2º. A remuneração para o cargo dos professores de Educação Infantil e de Ensino Fundamental nos anos iniciais será de 764,84. Parágrafo 2º. A remuneração para o cargo dos professores de Ensino Fundamental aos anos finais será de 856. Parágrafo 4º. As atribuições e exigências do provimento para os cargos elencados no capítulo deste artigo estão previstos no anexo 1º da Lei Municipal de nº 5.148 e 3 de dezembro de 2011 e suas alterações que estabelecem o plano de careira e a remuneração do magistério público no município de Erechim e institui respectivo 4 de cargos e salários. Artigo 2º. As contratações previstas no artigo 1º da presente lei serão efetuadas através da ordem de classificação dos aprovados em concurso público vigente nesta data. Parágrafo 1º. A recusa do candidato em assumir o contrato oferecido não implicará em perda de nenhum direito adquirido com a sua participação no concurso. Parágrafo 2º. Encerado o período do contrato, os candidatos retornarão ao banco de concursados na mesma posição em que se encontravam antes desta contratação. Aguardando a nomeação, o que farão jus se ocorrer a abertura da vaga. Parágrafo 3º. No caso de recusa da totalidade dos classificados nos concursos públicos citados no capto ou havendo mais classificados do banco de concursados, a contratação em caráter temporário previsto no artigo 1º será efetuado através de processo seletivo simplificado considerado. Inciso 1º. O período de inscrição é três dias sendo exigidas para inscrição das condições de provimento previsto no artigo do cargo efetivo. Inciso 2º. A ordem de classificação será a pontuação obtida pela apresentação dos seguintes títulos. A linha A. Especialização, um ponto até o limite de três pontos. A linha B. Dois pontos até o limite de quatro pontos. A linha C. Doutorado. Três pontos até o limite de três pontos. A linha D. Participação em eventos com duração máxima de seis horas. Congresso, seminários, palestra, um ponto por evento até o limite de cinco pontos. inciso 3º. No caso de empate, é verificado após o cumprimento da ordem de classificação. No inciso 2º. A classificação dos inscritos empatados serão obtidos por sorteio público. Revogo-se à disposição em contrária. Esta lei não tem vigor no artigo de sua publicação. Prefeitura Municipal, Sala de Erechim, dia 26 de março. Paulo Alfredo Foles, Prefeito. Aparecer à Comissão Constitucional. Presidente do Projeto de Lei, opinamos pela constitucionalidade do mesmo. Aparecer favorável. Salva, Sessões 26 de março de 2012. Lido, Sr. Presidente. Em discussão, Projeto de Lei 032, barra 2012. Em caminhamento de votação. Justificativa de voto. Em votação. Os vereadores que concordam com o Presidente do Projeto de Lei permaneçam, como estão os que discordam, que se manifestem. Aprovado pela unanimidade, Srs. Vereadores presentes. Solicito ao vereador secretário que proceda a leitura do pedido... Ah, não. Do Projeto de Lei Legislativa 007, barra 2012. Projeto de Lei Legislativa de número 007, 2012. Denomina a Praça de Nossa Cidade de Praça Dr. Sérgio Benito Macanini. Artigo 1º. É dada a denominação de Praça Dr. Sérgio Benito Macanini a um espaço público de Nossa Cidade. Artigo 2º. A Praça localiza-se na chacra de número 154, 156, 158 do polígono 21 de abril, loteamento Concórdia. Parte da quadra 12, com frente com a rua Guilherme Paulo Ricardo Renenberg. Norte, com os lotes 3, 4 e 5 da chacra número 129. Sul, com os lotes 1, 2 e 3 da chacra número 12. Leste, com a rua Guilherme Paulo Ricardo Rosenberg. Oeste, com os lotes 6 e 7 da praça da mesma quadra número 12. Artigo 3º. A placa indicativa deverá ser colocada em marco próprio, contendo... Dr. Sérgio Benito Macanini, médico ambientalista, fundador da Unimed, fundador da Agapam, vereador 1977-1982, de 1993 a 1996. Nascido em 21 de março de 1928 e falecido em 20 de novembro de 1995. Artigo 4º. Revolgo-se à disposição em contrário. Esta lei entra em vigor na data e sua publicação. Sala das Sessões, 19 de março de 2012. Vânia Isabel Maniotro Miola, vereadora bancada do PPS. Apareceres aqui, vereador Sol. Aparecer da Comissão de Justiça e Redação. É constitucional o relator, vereador Carlos Antônio Zanini. Opinamos pela constitucionalidade. Sala das Sessões, 21 de março de 2012. Vereador Carlos Zanini. Comissão de Desenvolvimento Social, parecer técnico favorável. Vereador José da Cruz. Opinamos favoravelmente ao mesmo. Sala das Sessões, 21 de março de 2012. Vereador José da Cruz. Lido, senhor presidente. Em discussão, projeto de lei 007-2012. Vereador José da Cruz. Senhora presidente, senhores vereadores, não podia, eu não poderia me furtar, até como líder da bancada do PMDB, de falar um pouco a respeito dessa brilhante iniciativa da Vossa Excelência, vereadora Vânia. Porque foi, de fato, um homem que demonstrou seu valor dentro da política séria, a política com ética, a política levada, de uma certa forma, dentro da transparência e da seriedade. Um homem que quem conheceu Sérgio Benito Macanini sabe, quem foi esse grande homem, um homem que honrou muito o nosso velho MDB, hoje PMDB, e que, de fato, honrou muito a esta casa. Vereador, vereador por vários mandatos, também presidente desta casa, legislativa, também foi candidato a prefeito no município de Erechim. Um homem que fez política de uma forma séria e que, de fato, representou dentro do seu tempo a nossa comunidade de Erechim, com muita honestidade e com muita honra. Aliás, gostava daquilo que se fazia. Era um homem que, muitas vezes, também, dentro do seu palavrado, às vezes mal compreendido, entre os companheiros, mas um homem ético, um homem íntegro, um homem correto. Então, quero apenas, aqui, neste momento, parabenizar a vereadora Vânia por essa brilhante iniciativa de colocar, em uma praça, alogradouro do nosso município de Erechim, o nome do Sérgio Benito Macanini, para que possa ser internizado na história do nosso município, pelos seus feitos, por aquilo que lhe representou a nossa cidade de Erechim. Com certeza, o seu Aldo conheceu muito bem o doutor Sérgio Benito Macanini, um homem simples, uma pessoa de fácil convivência, e que este vereador também aprendeu muito com ele, seu Aldo. E o senhor também, como um grande tradicionalista, sabe, e quero aqui teleparabenizar, porque o senhor também tem sido um homem correto dentro das suas culturas, das suas tradições, levando, inclusive, todos os domingos ao ar, um grande programa de grande audiência, levando a nossa cultura, a nossa tradição para os quatro cantos do nosso Rio Grande do Sul. Quero também lhe parabenizar, porque o senhor tem sido um grande tradicionalista que nos honra muito. E tem também esse conhecimento do nosso grande e grandioso e saudoso Sérgio Benito Macanini, que eu tenho uma grande lembrança, vereadora Vânia e a senhora, muito mais, porque conviveu com a família, com a dona Sueli, a esposa dele, conviveu com os seus filhos também, que continuam aí na nossa cidade, mas, de qualquer maneira, não podemos deixar de fazer essa menção e falar desse homem que tanto fez para a cidade de Erechim e que, de fato, honrou muito esta casa. E a senhora, então, está de parabéns por essa brilhante iniciativa de valorizar e homenagear esse grande homem que foi o doutor Sérgio Benito Macanini. Obrigado, senhor presidente, presidenta e senhores vereadores. Vou ler a justificativa, porque será dada o nome da praça de Sérgio Macanini. O médico doutor Sérgio Benito Macanini, natural de Veranópolis, faleceu a 77 anos de idade em nosso município. Um homem à frente do seu tempo, sempre ligado às causas do meio ambiente e da natureza em nosso município. Fundador da GAPAM, Associação Gaúcha do Meio Ambiente e Natureza, defensor de nossas fontes e mananciais, como também do Parque Municipal Longines Malinoski. Sérgio Benito Macanini, nos vários anos em que esteve em Erechim, deixou a sua marca registrada na política, na medicina e em toda a sociedade, com respeito e muitos amigos pelo trabalho e dedicação à causa pública. Um homem de seu tempo que deixou a sua marca na memória dos velhos políticos, exemplo para os novos. Doutor Sérgio, além de médico, fundador da Unimed, Erechim, foi um grande batalhador para a implantação do SUS em Erechim. Foi vereador em 1977 e 1982, candidato a prefeito em 1982, sendo o mais votado individualmente, não assumindo por causa da legenda. Novamente vereador em 1993 a 1996, sendo também o mais votado. Na presidência desta colheira da Casa do Povo, esteve à frente dos trabalhos de 31 de janeiro de 1981 a 31 de janeiro de 1983. Devemos prestar esta singela homenagem a este grande homem que muito fez por nossa cidade e região e que seus atos ainda hoje estão visíveis, seja na medicina, seja na questão ambiental, seja na política, sem dúvida, foi um dos grandes exemplos que tivemos a honra de conhecer e de poder presenciar sua atuação. Então, no dia, na Semana do Meio Ambiente, então, vamos dar o nome do doutor Sérgio Maganini a esta praça que localiza-se na rua Ricardo Remenberg. Encaminhamento e votação. Justificativa de voto. Em votação, os vereadores que concordam com o presidente do projeto de lei permaneçam como estão, quem discorda que se manifesta. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário que proceda a leitura do pedido de informação nº 002, barra 2012, dos requerimentos 006 ao 010, barra 2012, e dos pedidos de providências do 045 ao 047, barra 2012. Pedido de informação da autoria vereador José Rodolfo Mantovani requer da municipalidade cópia detalhada das contas telefônicas referentes aos meses de novembro, dezembro de 2011, de 2011, de janeiro e fevereiro de 2012, dos telefones nº 3522-1277, 3522-1947, 3522-3657, de 3522-8923. Requerimento de número 06, 2012, autoria vereadora Hernani Melo, recado da Câmara Municipal, envio de votos de congratulações ao Grupo Coração Gaúcho, que neste mês comemorar três anos de existência. Requerimento de número 07, 2012, autoria vereador Marcelo de Moliné, requer da Câmara Municipal, envio de votos de congratulações à nova diretoria do Hospital de Caridade de Erechim, eleita para o triênio 2012-2014. Requerimento de número 008, 2012, autoria vereador Marcelo de Moliné, requer da Câmara Municipal, envio de votos de congratulações à direção do Clube do Comércio, pela passagem dos seus 77 anos de fundação. Requerimento de número 009, 2012, autoria vereador Marcelo de Moliné, requer da Câmara Municipal, envio de votos de congratulações em homenagem aos 38 anos de história e existência da empresa Cavalete, cadeiras profissionais. Requerimento de número 010, 2012, autoria vereadora Hernani Mário Coelho Melo, requer da Câmara Municipal, envio de votos de congratulações à Igreja Evangélica, o Brasil para Cristo, que neste mês de março comemora oito anos em Erechim. Pedidos de providência de número 045, 2012, autoria vereador Marcelo de Moliné, solicita da Municipalidade a colocação de sinalização no cruzamento nas ruas. Carlos Regman com José Alamano. Pedidos de providência de número 046, 2012, autoria vereador Carlos Antônio Zanini, solicita na Municipalidade a pintura de faixa de segurança em frente à Escola Salgado Filho, no bairro Aeroporto. Pedidos de providência de número 047, 2012, autoria vereadora Hernani Mello, solicita da empresa brasileira Coreios e Telégrafos, EBCT em Erechim, que faça a entrega de correspondências no loteamento Rita de Cássia, nas ruas Antônia Argenta, Nelson Arpini e Darcy Arpini. Lê do senhor presidente. Em discussão, os pedidos de providência constantes na ordem do dia. Com a palavra o vereador Hernani Mello. Alô. Senhora vereadora Vânia Miola, demais vereadores, demais pessoas que ainda se encontram aqui na Casa do Povo. Eu venho a essa tribuna, senhora presidente, neste momento, para fazer o encaminhamento e discussão dos requerimentos apresentados na noite de hoje, que estão constantes na pauta de votação. Primeiro, dizer que sou favorável a todos eles e fazer referência a alguns. Primeiro, comemorando os oito anos, agora no mês de março, da inauguração da Igreja Evangélica Brasil para Cristo, aqui na cidade de Erechim. Todo o ano de 2004, a Igreja Brasil para Cristo abria suas portas, fazendo o trabalho de evangelização, fazendo o trabalho de levar a Palavra de Deus para os quatro cantos dessa cidade. Logo depois de 2004, a Igreja teve a honra de receber como pastor, pastor Rogério Corrêa do Nascimento e a pastora Adriana, que vem até os dias de hoje, à frente desta Igreja, desenvolvendo esse trabalho. A Igreja Brasil para Cristo está no Brasil há quase 60 anos e atualmente possui templos em todos os estados do Brasil. São mais de 200 igrejas somente no estado do Rio Grande do Sul. Desde o início, a Igreja adotou um lema, que é uma igreja acolhedora, e é verdadeiramente, contempla o que é esta igreja acolhedora. Um dos pilares de evangelização utilizados pela Igreja Brasil para Cristo é a sua orquestra. Orquestra Brasil para Cristo, composta por mais de 30 músicos, todos formados na própria Igreja. A Igreja tem dado atenção a alguns pontos principais aqui na nossa cidade. Na pregação, que as pessoas ouçam sempre uma mensagem profunda, bem elaborada, gerando um aprendizado de vida cristã. No louvor, um modelo que motive o grande público a louvar a Deus, com canções utilizadas com padrões das melhores igrejas evangélicas do mundo. Em cada departamento da Igreja, todos os integrantes são incentivados a viver uma vida feliz em unidade e conforme o ensinamento da Bíblia Sagrada. A Igreja Evangélica O Brasil para Cristo, ela está hoje situada ali na rua João Massinhã, 261. Tem como pastor o pastor Rogério, tem como pastor auxiliar o pastor Hedegar Radeschi, e nós queremos aqui, desta casa, da casa do povo, fazer com que esses votos de congratulações cheguem a esta importante instituição religiosa que tem servido muito dentro da nossa cidade, dentro do segmento de evangelização e de levar a mensagem de Deus a todo o povo Erechidense. Eu quero dizer também, senhor presidente, que sou favorável a todos os outros votos de congratulações. Quero aqui externar o meu apreço ao Clube do Comércio, requerimento solicitado pelo vereador Marcelo de Moliner. Todos nós sabemos da importância do Clube do Comércio na cidade de Erechim, a história do Clube do Comércio se confunde com a história de Erechim, então nós temos uma grande admiração pelo trabalho que é desempenhado lá e a importância que tem dentro da sociedade Erechidense. Da mesma forma, a empresa Cavaletti, um requerimento também de autoria do vereador Marcelo de Moliner, que nós votamos e apreciamos na noite de hoje, não podemos deixar de dizer a importância que a empresa Cavaletti tem dentro da economia do município de Erechim, gerando vários postos de trabalho, contribuindo significativamente com o crescimento e com o desenvolvimento da nossa cidade. Então aqui externamos também a nossa mensagem de apoio a esse requerimento, o vereador Marcelo, ao Clube do Comércio e à empresa Cavaletti, do nosso amigo Mário Cavaletti. Quero aqui também na sequência falar do grupo Coração Gaúcho, mas do meu tempo de encaminhamento. Muito obrigado. A justificativa de voto, Lucas Farina, Hernani e o vereador Rodolfo Mantovani. Senhora Presidente, demais vereadores, em justificativa de voto, primeiro solicito à senhora Presidente e aos demais vereadores o voto em separado do pedido de informações, bem como dos pedidos de providências e dos requerimentos. E justifico já de imediato, em função talvez da falta de entendimento do pedido de informações do vereador Mantovani, em função do entendimento nosso, e também buscando na nossa Constituição, no seu artigo 5º, no seu inciso 12º, que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas e dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. E ainda, dizendo que o Supremo Tribunal Federal garante que a Constituição até que a lei o defina, não distingue o telefone público do particular, ainda que instalado no interior de presídio. Em função desse entendimento e talvez de não entender qualificadamente qual a solicitação do vereador Mantovani, o meu voto é contrário e solicito que talvez a bancada da situação governista vote da mesma forma. Então, justificando o meu voto ao senhor vereador e solicitando que se vote em separado o pedido de informações. Vereador Mantovani? Um minuto, é quase fazer um milagre. Senhor líder do governo, o artigo 5º da Constituição trata da inviolabilidade da quebra do sigilo, grampo telefônico, grampo telefônico, que aliás, feito há poucos dias pelo Ministério Público em relação a alguns integrantes do atual governo. O que esse vereador pede não deixa a margem de dúvidas, como o senhor disse aqui, cópia detalhada das contas telefônicas. Eu não peço quebra de sigilo, quem sou eu para pedir quebra de sigilo de telefone? Evidentemente que não tem autoridade para isso. Mas tenho sim autoridade para olhar as contas telefônicas, analisar os seus gastos, a quantidade de ligações, sem qualquer problema. Absolutamente constitucional. O artigo 5º que o senhor se referiu para justificar a negativa de me fornecer um direito que tenho em nome da população eritinense, versa, lhe repito, sobre interceptação telefônica, grampo telefônico, ouvir o que as pessoas falam pela sua linha telefônica. E nunca a conta telefônica. A conta telefônica está perfeita, está dentro da lei para concluir, senhora presidente, dentro do que os princípios constitucionais me garantem, que é a legalidade, a economicidade e a publicidade. É lamentável que o governo tente construir um subterfúgio para negar um direito da população eritinense. Vamos analisar o resultado da votação, evidentemente, e posteriormente vamos tomar as iniciativas via outros caminhos, então, para garantir o direito do contribuinte eritinense. Obrigado, senhora presidente. E esse vereador lamenta a posição do governo que busca de um subterfúgio absolutamente incompreensível. Confunde cópia telefônica com grampo telefônico. Com a palavra, vereador Hernani. Senhores vereadores, eu venho aqui com um tema mais ameno neste minuto que me resta. Quero aqui fazer o meu reconhecimento, a minha admiração e esses votos de congratulações que essa casa enviará ao Grupo Coração Gaúcho do meu amigo Marcos Tamanini, da sua esposa Lorena e os seus demais familiares, a Carla e os seus demais filhos. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Marcos Tamanini como empresário e agora, mais ainda, ele integrado e fazendo com que o Grupo Coração Gaúcho faça o trabalho que vem fazendo no nível que está fazendo. O Clube da Saudade ficou pequeno na noite da última quarta-feira para receber tantos amigos e tantos admiradores do Grupo Coração Gaúcho, onde lá foi comemorado os três anos de sucesso deste grupo. O evento também marcou, senhores vereadores, o lançamento do segundo CD do grupo, que chega com muitas novidades. CD que eu já tive a oportunidade de ouvir e traz muitas novidades e certamente terá o sucesso que teve o primeiro. Eu quero aqui, como o meu tempo já acabou, deixar aqui o nosso abraço desta casa ao Marcos Tamanini, toda a sua família, dizer que o Marcos, além de empresário, também tem um lado social muito grande e ao qual diferencia o Marcos Tamanini, a sua empresa, de muitas outras. O lado social, o lado que ajuda e que beneficia muitas entidades através do trabalho com o Grupo Coração Gaúcho e também com a sua empresa. Então fica aqui o nosso abraço ao Marcos Tamanini, toda a sua família e todos os integrantes do Grupo Coração Gaúcho. Obrigado. Em votação, pedido de informação número 002, barra 2012. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e quem discorda que se manifesta. 4 a 3. Rejeitado por... 4 votos. 3 votos contrários, 4 votos... Não, 4 votos contrários, 3 votos favoráveis e uma abstenção. Em votação, os vereadores que concordam com os requerimentos e com os pedidos de providências constantes na ordem do dia, permaneçam como estão os que discordam que se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Fim da ordem do dia, passamos ao espaço dedicado aos expedientes políticos. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura dos pedidos de deslocamentos e liberação e ratificações de diárias. Senhor diretor, a vereadora presidente abaixo do escrito vem por meio da presença solicitar a liberação de uma diária e meia para a cidade de Frederico Vestifale no dia 28 e 29 de março de 2012 para participar como membro do conselho universitário na reunião e realizar-se no dia 29 de março de 2012 no campus de Frederico Vestifale. Vereadora Vânia Isabel Manioto Miola. Segue anexo aqui a documentação. Senhora Presidente, o vereador Hernani Melo vem por meio presente e requerer duas diárias e meia com o fim de deslocamento da cidade de Porto Alegre no dia 27, 28 e 29 de março. Dia 28, quarta-feira, às 9 horas, participa da audiência pública junto à Comissão de Comunidades e Movimento Sustentável e às 14h30 reunião com a Comissão Especial para acompanhar a situação da UERGS. Dia 29, quinta-feira, reunião junto com a Secretaria de Administração do Departamento e Patrimônio em reunião junto à Diretoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Vereador Hernani Melo, lida ou senhora presidente? Vereadores que concordam, permaneçam como estão, que discordam, que se manifestam. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Fim da ordem do dia, passamos ao espaço dedicado ao expediente político. Só o Zé da Cruz. Com a palavra, o vereador José da Cruz. Cortou. Fim do espaço dedicado ao expediente político, passamos às comunicações de lideranças. Nada mais ser tratado, invocando a proteção de Deus, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão plenária ordinária e convocamos para a próxima sessão plenária ordinária no horário regimental. Obrigado e boa noite a todos.